E aí, Survivors! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos trazer uma curiosidade que não é muito comentada pela internet, mas é pra você. A presença do Wesker em Resident Evil Code Veronica é um plot twist ou um furo de roteiro? Mas antes, não se esqueça de dar o seu like no vídeo e seguir a gente nas nossas redes sociais para mais informações sobre a franquia. Agora, partiu! É claro que um dos favoritos entre os clássicos para muitos fãs de Resident Evil ainda daria as caras por aqui. Code Veronica. Abreviado carinhosamente como CV, este game foi projetado para ser o terceiro da franquia Resident Evil, já que os seus acontecimentos são continuação direta de Resident Evil 2. Porém, após um alinhamento de ideias e acordos, Resident Evil 3 Nemesis passou a ser o terceiro jogo numerado da trilogia original para o Playstation 1 e Code Veronica seria promovido para a geração seguinte, sendo ele lançado exclusivamente para o Dreamcast, o primeiro console da sexta geração no ano 2000. O jogo traz de volta Claire e Chris Redfield. Há cenários como a ilha Rockford e a base da Umbrella na Antártida. No meio da trama, também temos como principal dor de cabeça os irmãos Ashford, um monte de boas e zumbis na ilha. Coisa que os irmãos Redfield estão acostumados a lidar, certo? Tudo isso juntando o fato de que Code Veronica é o primeiro jogo com movimento labial e expressão facial in-game, num ambiente completamente 3D e uma trilha sonora sensacional que fazem com que Code Veronica seja um jogo que entra muito bem na sexta geração de consoles. Ah, a gente também tem o Albert Wesker no meio. O icônico vilão estaria fazendo seu retorno desde o primeiro jogo lançado em 1996. O Wesker, na primeira versão, lançada pelo Dreamcast, entraria em contato com Chris durante a segunda metade do game, onde o vilão aparece. Dá um princípio de sova em Chris e vai embora ao ouvir a risada de Alexia. Mais pra frente no jogo, ele aparece para prestigiar a força de Alexia. Em resumo, ele leva um soco no meio da fuça da mutação Ashford e deixa Chris para trás pra resolver o problema. Como sempre, o Pob tem que resolver as coisas, credo, mano. Aí fica o primeiro questionamento. As aparições de Wesker são realmente relevantes na primeira versão de Code Veronica, mas parece uma forma de obtecer a regra de onde a Chris há o Wesker, que minuciosamente foi determinada nos jogos pré-2009. O debate ainda fica mais válido com o lançamento de Code Veronica X pro Playstation 2 e GameCube no ano seguinte. Além de uma pequena melhora gráfica e uma mudança no cabelo do Steve, o jogo traz três cenas novas. A primeira é o encontro de Wesker e Claire ainda na primeira metade do jogo, onde o Wesker derruba a heroína na frente da mansão Ashford e sai. A segunda cena é uma extensão do encontro entre o Wesker e Alexia, onde o Wesker tem direito a um discurso maior e chance de dar um soco adicional em Alexia. Antes de fugir e deixar Chris enfrentando Alexia da mesma forma que no original. A terceira e última cena é um embate físico entre Chris e o Wesker antes do irmão Redfield encontrar o jato que ele e Claire utilizariam para fugir da base prestes a explodir. Ao fim de Code Veronica X, é perceptível que as três cenas adicionais dariam um palco maior para as aparições de Albert Wesker. Porém, é válido analisar que mesmo com essas cenas adicionais, o Wesker poderia ser facilmente substituído por outro personagem em Code Veronica. O Wesker é um fruto do roteiro na trama dos Ashford, um plot twist ou uma forma de cumprir regras o Wesker Field ou simplesmente Fanservice? A resposta é... Não existe resposta exata. Apesar de ser um personagem de impacto, o Wesker teve sua presença reduzida drasticamente ou quase nada relevante em Code Veronica. Apesar de ter sido seu último papel atuando diretamente em campo depois do ocorrido de 2006 na mansão Spencer, que você pode ver em Lost Nightmares em Resident Evil 5. O impacto que o Wesker traz, além do quentinho no coração dos fãs do primeiro game, é praticamente nulo na ilha Rockford ou na base da Antártica. Novamente, se o Wesker fosse substituído por outro personagem, como o Hank, por exemplo, olha que sugestão legal em Capcom. Talvez sua presença tivesse sido bem mais aproveitada do que foi em CV. O Wesker é um antagonista sensacional, e sim, há carisma em usar óculos escuros de noite, tá? E sua morte em Resident Evil 5, nas mãos de Sheva e seu parceiro Chris Redfield, trouxe um vazio e uma perda de mão para a franquia. Porém, é tempo ainda de perceber, antes de um possível remake de Code Veronica, que o Wesker é um personagem dispensável para o game, e a Capcom ainda tem chance de contornar essa situação, caso aconteça. Resident Evil 4 Remake será lançado no início de 2023, e há uma oportunidade de vermos o Wesker dando as ordens para Ada Wong, como no original. Essa seria a primeira vez que veríamos o Wesker na Re-Engine, além de uma boa oportunidade para ver o hype para o personagem podendo dar um papel muito maior para o antagonista em Code Veronica, para ser utilizado em outro jogo de forma mais aproveitável. E aí, gostaram do vídeo? Concordam que o Wesker foi mal aproveitado em Code Veronica? Ou será que ele seria dispensável à história? Qual outra curiosidade sobre a franquia ou sobre algum personagem vocês gostariam que a gente tratasse? Conta aí pra gente nos comentários, hein? Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, se inscrever no canal e acionar o sininho. E visitem o site www.residendevil.com.br para mais informações. Até! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus